Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez nos pedem para falar sobre a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. Isso por conta de um vídeo que circula pelas redes, onde o presidente da república conversa com o deputado Ricardo Silva e promete esta antecipação para o mês de maio. Só que este vídeo, meus amigos, é do ano passado. Muito obrigado. Ricardo Silva, Sérgio Reviral Preto, professor Paulista também, eu quero te cumprimentar pela maneira que você se conduz dentro do Parlamento da Câmara, na qual fiquei 28 anos lá. Então iniciativas como essa atendem a grande maioria dos aposentados e ajudam nessa economia também. Então foi muito bem-vinda essa sugestão e eu que agradeço a você neste momento. Obrigado, presidente. Parabéns, viu? Os aposentados agradecem 35 milhões de brasileiros. Vejam que estão usando um vídeo do ano passado, onde o deputado Ricardo Silva conversa com o presidente da república sobre a antecipação do 13º salário de 2021 como se fosse deste ano. Até a chamada diz, presidente confirmou a antecipação do 13º salário e colocam este vídeo. Este vídeo que circula pelas redes como se fosse deste ano é do começo do ano passado. É do início de 2021, quando o presidente falou que anteciparia uma parcela, uma parte do 13º salário para os aposentados e pensionistas. Até nisso, pessoas usam de má fé. Colocam um vídeo do ano passado e na chamada dizem que o presidente já aceitou antecipar este 13º salário. Nós estamos fazendo este vídeo para explicar. Este vídeo que circula é do ano passado. Até hoje, não existe nenhuma informação oficial sobre a antecipação do 13º salário. A pergunta que nos fizeram, mas o governo pode antecipar? É lógico que sim, é claro que sim, basta o chefe do executivo desejar. O governo pode antecipar. Porém, até este momento, não existe nenhuma informação oficial a respeito desta antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Se o governo federal não antecipar, deverá ser cumprido o que diz o decreto 10.410, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O 13º salário virá juntamente com os pagamentos do mês de agosto e novembro. A primeira parcela no mês de agosto e a segunda parcela com descontos, se houver, no mês de novembro. Repetindo, este vídeo que circula até a chamada falando que o presidente já teria autorizado esta antecipação. Em uma conversa do deputado Ricardo Silva com o presidente Jair Bolsonaro, é antigo. É do começo de 2021. Vejam que estão usando um vídeo antigo para dizer que o presidente já autorizou esta antecipação. Não é brincadeira. Muito obrigado a todos.